Em cima da gente, em cima da gente, eles vão pular agora Ponte, põe nos carros aí, eu sou o povo Nossa, se tiver uma bazuca ali, morre nós três É, pô Ó, o cara foi no gás Um é esse caralho, só falta seis, tem uma equipe com a gente Eles estão em cima Tá com escudo, tá com escudo, detrás de você Ah, cadê? O gás pegou todo mundo? Não, agora... Porra caralho, porra caralho Ah, molecada Ah, bem forte, ganhamos Gostei Tentei ganhar, cara A estratégiazinha do helicóptero é firme, do caminhão é firmeiro Abençuda, abençuda Ah, minha... Ah, coronavírus, né? Tentei ganhar, porra Valeu Vamos ver os pontos, né? Valeu Eu fui bem onde os caras pularam Só aí Aí, pô Aí sim, aí sim Não foi três igual da outra vez, não Mas ganhamos Lá no cu Tiva 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 Obrigado.